O que eu espero é que possamos, no estado do Mapá, que corresponde também com a Diocese de Macapá, resolver talvez um dos maiores desafios, que é o desemprego, sobretudo, de várias faixas populares, a partir da juventude, de maneira especial. Ou seja, o nosso povo estuda, estuda, mas quando chega no final dos estudos, a única possibilidade que tem é um concurso público, algum emprego público. Ora, isso também, a certa altura, esgota as possibilidades e significa que precisa encontrar alternativas de produção, de organização, de comércio, algo que possa oferecer realmente uma vida digna para as pessoas.